Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade nua Empapuçados de amor Como uma noite de verão Ah, que coisa boa A meia luz A sóis à toa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Doce dupla Romântico de Cuba Livre Misto quente São doentes e desistir Fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade nua Empapuçados de amor Como uma noite de verão Ai, que coisa boa Tem a luz A sóis à toa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Doce dupla Romântico de Cuba Livre Misto quente Sanduíche de gente Sanduíche de gente Do que não fazer nada? A sóis à toa